Salve, salve Smash Can, como é que vocês estão? Tão tranquilão? Tão suave? Tão na paz? Espero que sim, mais um reactizado naquele speak, naquele modelo Ontem saiu o react do B.O.zinho aí, PSG, a música nova do homem, primeiro cinco do ano, tá brabo demais E hoje a música que tá em décimo, no em alta, música como? Do Felipe Hatch, Good Vibe, com o Caio Lucas, produção do Dallas, clipe oficial Deve tá brabona, 549 mil views em um dia, 2.662 comentários, 65 mil likes Se inscreve aí, dá aquela moral, vem fazer parte da Smash Gang Segue no Insta aí, ó, tá esse Insta aqui, pá, vou fazer aqui, deixa como? Deixar Hulk Ajuda a nós a bater 750 inscritinhos naquele speak, naquele modelo E vamos que vamos, né rapaziada, o bagulho deve tá alvas, Caio Lucas, Felipe Hatch, que são como? Tá nada mal, os caras se apresentam mesmo Sem mais enrolação, bora aqui, bora, deram aqui, velho Ah, é essa música Pode par, caralho Como eu tinha me ligado Viciante tipo a droga mais pura Misturar de fofura com putaria na cara dura Questão de honra, te quebra na cama Te deixa nua, de corpo e alma, nema repostura Nossa vibe tá sempre no alto Tem bala, tem doce, tem alcool Sobe na garupa Sobe na garupa Vamos lá pra barra Desfaz essa cara Nós contra todo mundo e nosso trem não para Amo quando tu vem por cima e quicar Amo quando me pede, tapa e grita Danadinha Hoje vou sair com a minha polo branca Show douraxi na vitrine e depois a gente transe Hoje eu sou rei no microfone Aquele que as favela toda conhece o nome Prendi minha gima feito Al Capone Rico demais, ilusões materiais não me consome Foda De marola Gastando grana Usando droga Eu vivo a vida Com a minha novinha Minha gostosa Senta muito Quer foder no escuro Você tem que entender Que hoje você tem de tudo Gata Só quer me ver de madrugada De madrugada Hoje quer ficar pelada Fica pelada Na sua bunda é vai gostar Vai gostar Alemão ouve a Glock rajada Gucci Nike Nós tá vivendo a Gucci Vibe Acelerando a nova Nave Nós gasta onda de Verdade Saudade de você garota Saudade de você garota Hoje nós fode a noite Toda Tá pronta Pra ficar Sem Roupa Lute Nike Tô vivendo a melhor Fase Com Dalas Tô fazendo A Vibe Ela vai sentar até mais Tarde Até de manhã Senta até de manhã Senta até de manhã Senta até de manhã É só crédito, pá E é isso aí, rapaziada Reactizada aí da música Do Felipe Hatch, Good Vibe Se te caia o Lucas Essa música já tava rodando na pista Muito tempo atrás, certo? Esse clipe aí, pô Ficou muito bem produzido Audiovisual tá lindo No caso, quem fez a produção do clipe A direção, no caso Foi o Danilo Alves, certo? Arroba by Danilo Alves E, pô Tá da hora Tá brabão Muito bem produzido Beatzão do Dallas Pô Não tem jeito, rapaziada Não tem muito o que falar dessa música Porque, como eu já disse Ela já tava rodando Já é uma música que Geralt já escutou Só o clipe aí Eu não lembro se já tava com o clipe Eu não consegui reagir ao álbum do Felipe Hatch Porque tava dando direito autoral, certo? Tava bloqueando o vídeo Aí eu não reagi nenhuma música Mas eu escutei todas, certo? Não sei se essa aqui vai ser derrubada também Mas, enfim, rapaziada Tamo junto Valeu pra Geralt que tá colando junto Vem fazer parte da Smash Gang Tchau 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 Tchau